A CIDADE NO BRASIL Se tornou ainda mais imprevisível, agora que é decidida em jogo único. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. É pena que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram um grande futebol ao longo da competição. E quem será o campeão, Mauro? Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Bom, eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, e que a taça vai ficar em ótimos pés. Mas, independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. O juiz autoriza e a bola já está rolando. Tem muita coisa em jogo hoje, a partilha é decisiva, não dá pra bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás na casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. Bola enfiada entre a marcação. Procurou alguém ali na frente. E se ele tivesse acertado o passo, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passo. Lançamento por entre a defesa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vem o passe. Recebeu, bateu! Gol! Eles estão à frente do placar. O time sente o título cada vez mais perto. E aí, hein, Morão? O que você achou do gol, hein? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. O Grêmio inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Virar o jogo é mais complicado de uma decisão. Por isso que é muito importante abrir o placar. Mandou para a zona de perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Partiu com a bola em direção ao gol. Jogou! Jogou na frente para ver o que dá. Olha só, Milton, como os laterais... Chegou firme e acabou cometendo a falta. Chutão para frente. Chutão para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Metida de bola por cima. Ih, rapaz, agora complicou para eles. A metida... A batida! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem com telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo! O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema. Para mim, a falta foi bem clara. Fortunes. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Jogou a bola lá para frente. O árbitro apita. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. Chamamos mais uma vez, Mauro Betis. Ô, Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O Grêmio está na frente e, por enquanto, está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível e esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. O 2 a 0. A bola já está em jogo. Olha o chute! Pegou mal demais. Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo deveria ter tentado. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, avisando o jogo também. Só faltou acertar o passe. Passe por cima! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A metida de bola para frente. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Fortunes. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar. Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito design. Meteu a bola para frente. Mandou um balão lá para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tentou o passe. Fez o simples e afastou o perigo. Procurou alguém ali na frente. Cruzamento. Chutou para longe para arrumar a casa. Lá vem o passe pelo alto. Lá vem o passe pelo alto. E a bola chegou, né? Lá vem a batida. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa. O tiro também, mas pegou na trava. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. O juiz acaba dando uma falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. E ele chega bem para acabar com o ataque. Dudu tentou a metida de bola. Fim do jogo. Foi, sem dúvida, um título merecido. Está todo mundo de parabéns. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.